MÚSICA Lá, em crise suave coisa, suave coisa nenhuma, suave coisa nenhuma Silencio ao espumar O número azul te arrepessa Simples e suave coisa Suave coisa nenhuma Que me amadurece Bebe, como leve lava Muito leve, leve pousa Muito leve, leve pousa Simples e suave coisa Que me amadurece 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 Falou galera Você tem que dar espaço aqui Que me amadurece Que me amadurece